Música Beleza, está entrando o campus, a associação esportiva, São Manuel E, assistente 1 e 2, Wesley Valdir Arbante Música Prensa aqui presente fazendo a cobertura deste grande evento Olha aqui, a gente não aceita o tempo, a divulgação necessária Música 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 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. O Xuxa agora para o cruzamento. Traz com o Xuxa, batou. Elton vai bater essa bola lá dentro da área. Levantou, quem vai subir de cabeça? O Fininho ganhou, lança o Fininho. O Xuxa agora para o Xuxa. O Xuxa agora para o Xuxa. O Xuxa. Fábio, Fábio, vai dividir o Fábio. Já deu, Fábio. Fábio, Fábio, vai dividir o 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 Fábio. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio.